Inverno sozinha não passou Era uma vez Uma formiguinha triste Era uma vez Tão sozinha Sararapá Aqui, ó Era uma vez Uma triste formiguinha Que vivia tão sozinha Tocando seu violão Tão simplesinha Era sua Coitada Mas se insistir Ela não dá pra mais alguém Mas certo dia Como diz a lenda Tudo lá O que tá se iluminou Formiguinha encontrou outra Inverno sozinha não passou Era uma vez Uma formiguinha triste Era uma vez Era uma vez Uma triste formiguinha Que vivia tão sozinha Tocando seu violão Tão simplesinha Era tudo A tocar Mas se insistir Ela não dá pra mais alguém Mas certo dia Como diz a lenda Tudo lá No quintal Se iluminou Me encontrou outra Inverno sozinha Não passou Era uma vez Uma formiguinha triste Era uma vez Então sozinha Sararapá E sabarabalabarapá A música bonita Procure saber Formiguinha triste Lise Regina Coisa mais linda No mundo